Rapaziada, hoje é dia do Arthur Bom virar cientista royale e eu vou criar um deck nunca já visto nesse jogo Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Arthur Bicachi E rapaziada, no vídeo de hoje eu trago o seguinte deck A carta mais odiada do jogo com um dos decks mais amados É isso mesmo rapaziada, pego o gigante elétrico e junto com o log bait e monto tudo num deck só Que doideira que eu tô arrumando pra esse vídeo, então já vai deixando o seu like, é muito importante Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito rapaziada porque tem vídeo novo todos os dias Ative o sineta de notificação e bora lá Rapaziada, antes de começar o vídeo quero falar da 1xbet que tá patrocinando esse vídeo A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros clubes no mundo todo Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é um dos sites de apostas mais confiáveis que se tem na internet A aposta lá também não só no mundo dos esportes, mas no mundo dos e-sportes Aquele jogo que você curte pra caramba, tá jogando ou até mesmo tá assistindo Pode tá lá também na linha da 1xbet pra você tá apostando E aí no futebol galera, campeonato brasileiro, liga dos campeões, sul-americana, libertadores, entre outras ligas que tão aí lá no site da 1xbet Hoje por exemplo vai ter PSG vs Nice acontecendo às 5h15 pelo campeonato francês Também temos o jogo do Bragantino vs o Guarani pelo campeonato paulista que vai tá acontecendo às 8h da noite Pra apostar são 3 passos muito fáceis galera, o primeiro dele obviamente é se inscrever na plataforma No segundo você vai fazer o seu depósito e o terceiro e último passo é colocar o meu código 1xartube Com esse código você vai dobrar o seu primeiro depósito, é isso mesmo Se você colocar 50 reais você vai ter aí o dobro pra 100 reais Se você colocar 200 você vai ter 400 em dobro Lembrando que esse bônus dobrado é único e exclusivamente pra você tá apostando com ele na plataforma também E os bônus não param por aí, a plataforma tá distribuindo até 300 dólares em bônus pra galera que tá se registrando O link aí pra você se registrar e garantir o bônus vai tá aí no primeiro comentário fixado Seu lugar rapaziada da 4.0 é o deck, olha só que gambiar que nós arrumamos Eu coloquei o Gigante Elétrico, coloquei o Barro de Goblins, coloquei a Nossa Princesa, coloquei o Relâmpago Eu ia colocar o Foguete, mas o Relâmpago combina mais com o Gigante Elétrico Também coloquei o Tornado, a Teslinha que é uma mistura ali do Tornado e do Gigante Elétrico As defesas também né, e a Tesla é ali do Logbait, certo? Os Guardinhas entrou no lugar daquela gangue e o Tronco permaneceu padrão Eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos testar, vamos ver se funciona essa loucura de pegar a carta mais odiada Com o deck mais amado e bora lá Primeiro jogo rapaziada, vamos que vamos pro primeiro game JiboTV YouTube é o nome da fera, olha aí ó, divulgaçãozinha gratuita pô mano né mano Eu não sei na verdade se ele é youtuber ou não Eu só sei que, cara, ganharemos mano, eu acho É, eu acho que a gente vai ganhar sim Beleza mano, vamos colocar uma Teslinha aqui, ele tá vindo com um Príncipezão pra cima da gente Belezura, a gente tem um Bom Guardas né, então a gente vai defender essa Tesla aí Show de bola, defesa de Tesla Porque a gente não sabe se a gente vai presar dela ou não Ele vindo com a Morcegada Belezura, vamos colocar um Barril de Goblins lá em cima E vamos ver qual que vai ser a dele Como é que ele defende isso aí Beleza, ele defendeu ali com um Exército A gente vai colocar a nossa Princesinha Cara, ele não tá esperando nem um pouco pra um Gigante Elétrico Depois de ver o Barril de Goblins Com certeza ele não tá Então, a gente já coloca avançado Porque a gente precisa defender aquele Gigante Real dele Então a gente já faz isso aí Beleza, o Gigantão Elétrico já vai chegar lá Forte, forte, forte A gente dá um Tornado por aqui Belezura, a gente já vai colocar uns Guardinhas ali do outro lado também A Princesa vem ajudar Excelente Princesa, muito boa, mano E cara, por enquanto A defesa foi até concluída aqui também Beleza, mano Ele vai colocar esse Príncipe A gente coloca isso aqui Beleza Espera E agora a gente dá um Tronquinho aqui Pra terminar de fazer uma boa defesa Tá Tranquilo, mano Por enquanto Cara, olha isso, mano Cara, aquele meu Tornado foi muito bom Vocês viram aí que o Tornado foi excelente Já que ele tinha um Dragão Infernal E ficou por isso mesmo É, tá Eu vou colocar aqui uma Princesa E vamos ver qual que vai ser a dele Eu não usei o Relâmpago ainda Porque eu não precisei Ele colocou um Gigante Real Vamos colocar um Gigante Elétrico do mesmo lado Parece uma boa ideia Pra nossa Taz Linha ficar livre Cara, eu vou falar pra vocês Que eu acho que a gente é bem Cauterzão nessa partida Beleza, beleza Vamos colocar um Barril de Goblins aqui Show de bola Já vamos dar um Relâmpago Matando tanto essa Pirotécnica Quanto aquele Príncipe dele Ele colocou um Mega A gente coloca a Princesa aqui Eu não sei se ele já vai vir atacando o Gigante Real Exatamente Ele vem atacando Esse Gigante Real Beleza Vamos colocar os Guardas aqui Se esse Gigante Real não levar a Torre já tá lindo Muito bom Espera, espera, espera Agora a gente dá um Barril de Goblins aqui Só pra gente segurar isso Coloca aqui a Taz Linha E primeiro game, galera Conseguimos a vitória Não teve jeito pro nosso oponente Nem o Zay Não, o Relâmpago eu usei Eu achei que eu não tivesse usado o Zay uma vez Garantimos a vitória, rapaziada Vamos pra próxima partida Mais um jogo, rapaziada Vamos que vamos com o nosso deck Log Hate Né, mano? Que é o deck de Log Bait Com o deck mais hateado Ou mais odiado, né? Artubon dos English Ele começou ali colocando uma Jaula Como ele colocou essa Jaula A gente já vai dar um Relâmpagaço Eu não sei se ele vai reaproveitar disso aí Tá, por enquanto ele não reaproveitou Então, beleza A gente espera O interessante é que Como ele tá com esse Dragão Infernal A gente pode Esperar que ele jogue alguma carta aqui Beleza Vamos esperar mais Vamos colocar Esse Gigante Elétrico Eu coloquei esse Gigante Elétrico Justamente porque ele não tava com a Jaula na rotação Mas tudo bem Vamos lá colocar uma Princesinha por aqui Beleza? Será que ele já vai ter a Jaula, mano? Cara, o Gigante Elétrico vai dar um daninho Beleza Ele gastou ali A Jaula finalmente Show de bola Aqui é o seguinte, ó Como ele gastou bastante pra defender E ele vai ter que defender ali também Nessa Princesa O que a gente vai tá fazendo? Eu vou tá colocando os Guardas lá E eu vou ativar a nossa Torre aqui Parece ser uma boa ideia Ele gastou o Barril de Bárbara Ele não espera nunca Que eu vai ter o Barril de Goblins, né? Pelo meu deck Meio ser meio maluco Tá, eu também não esperava nunca Que ele ia ter esse Tornado Então tá meio Elas por elas Ele tem Recrutas Tornado Ele tem a Jaula Ele tem algumas coisas aí Que pode me calterar bem, cara Vamos colocar uma Princesa aqui de trás Ele colocou ali uns Esqueletinhos Novamente Sempre que ele der Jaula Eu vou ter que dar esse Relâmpago Parece uma boa ideia Beleza A gente espera Colocar uma Teslinha aqui ajudando Nessa boa defesa Cara, eu não esperava também Que ele fosse ter Recrutas Mais o... Eu vou defender a minha Princesa aqui Que a gente pode dar outro Barril de Goblins Eu não esperava nunca Que ele ia ter Recrutas Mais o Gigante Elétrico, né? Meio doideiro o deck dele Mas tudo bem O meu também é, né? Então tá tudo em casa Beleza Ele deu um bom Relâmpago Não posso negar Só que agora A gente vai colocar um Gigante Elétrico E a gente vai dar um... Um Relâmpago já já também Beleza Vamos dar um Tronquinho aqui Puxar pra cá Show de bola Ele deve dar um Relâmpago Imaginei que ele fosse fazer isso Dar um Barril de Goblins lá em cima O Tornado dele foi bem mais ou menos Vou colocar o Gigante Elétrico finalmente de trás Porque a gente precisa dar um Relâmpago naquela Jaula dele O mais breve possível A gente faz isso aqui Coloca essa Princesa pra tirar os escudos ali Show de bola Tá? A gente dá um Relâmpago ali Beleza Tá? Vamos colocar os Guardinhas aqui Eu vou ter que dar um Gigante Elétrico em cima desse... Dragão Infernal dele Show Beleza Ele deu mais um Relâmpago Beleza Vamos dar um Tornadinho aqui Puxando tudo Tirando o Escudo Muito bom Gigante Elétrico aqui Já que ele também deu o dele Vamos colocar isso ali Beleza Coloca isso aqui Outra Tesla A gente tá bem nesse jogo A gente não tá mal Beleza, beleza, beleza Dá um Tronquinho lá É questão de dar um Relâmpago lá E fechar o jogo Muito bom E vencemos a partida Cara, a gente pegou também um deck muito doido Gigante Elétrico com Recrutas É meio maluquice Mas na maluquice da maluquice A gente levou Gigante Elétrico com Logbait Levou de Gigante Elétrico com Recrutas Vamos lá então galera Terceiro game por aqui E temos aí ó Aqui já Já o nosso Logbait na mão né Temos aí a Princesa Temos o Barril de Goblins Hoje eu vou começar jogando o Barril de Goblins Só pra ver qual que vai ser a dele Se ele vai ter alguma coisa ali Hum, tá Eu joguei um Barril de Goblins Meio que ruim Pelo fato de De tá junto né E ele ter Já esse Esse Quebra-Muro Eu vou colocar um Gigante Elétrico aqui Na real que eu achei que ia puxar aquele Lenhador Mas não puxou Mas tudo bem Acontece Ele deu um bom Barril Um bom Barril de Elite Só que acabou não pegando na Fúria também Eu preferia ter o Tronquinho Porque eu acho que o Tronco já seria suficiente ali pra levar Beleza Conseguimos aí Com esses Guardas Parar esses Barril de Elite E a gente já vai meio que contando as cartas que ele vai tendo né Provavelmente a gente tá jogando contra um Golem Imagino Exatamente A gente tem que dar um Relampagaço então aqui Bem rápido Pra não fazer Morcego Aquela Bruxa Já vamos dar um Tronquinho ali também A Torre vai mirar nesse Bombardeiro Cara eu vou colocar o Barril de Goblins aqui Talvez ele tenha Tornado né Provavelmente ele vai ter o Tornado Nossa ele tem Flecha também Ele tem Zap mais Flecha Zap mais Flecha me dá uma quebradinha Mas vamos aguardar Por enquanto nosso oponente não tá jogando nada Eu vou colocar um Gigante Aqui meio que de trás A gente espera 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 E agora a gente faz uma ativação de Torre aqui Que pode ser boa durante a partida Qual que vai ser a pegada desse Gigante Elétrico? Se ele colocar o Barril de Elite Eu vou dar Relâmpago rapidamente E a gente vai tentar fazer chegar ali na Torre Beleza Conseguimos aí já um Um possível dano ali Na Torre Muito bom Essa Princesa vai ficar viva Esse Relâmpago foi excelente pra gente Olha o Barril de Goblin batendo demais Ele gastou a Flecha agora Só que a Princesa segue batendo Muito bom Eu vou colocar só um Gigante Elétrico Pra matar essa Bruxa Sombria dele Olha isso mano Deu super certo A Princesa permaneceu viva A gente dá um Tornado aqui Puxando Matando tudo ali Essa é a ideia Pegou mais um Hit na Torre Muito bom Essa Princesa vai ficar viva Acabou não ficando Porque ele botou o Mega Serve Então a gente dá um Barril de Goblins lá Agora não deixar mais ele respirar Ele vai tentar fazer alguma coisa Colocou-lhe o Barril de Elite Todo errado Vou dar um Gigante Elétrico Avançadão E vamos ver como é que o Mini Não vai fazer o milagre De segurar isso aqui Vamos ver Será que faz milagre? Não faz né papai? Vitória pra gente Deu mais bom Mano Na moral mano Deu muito bom Deu muito bom esse deck De verdade Cara Gigante Elétrico Com Logbait Onde já se viu Isso funcionar Mas funcionou né? Já vai deixando seu like Galera Se inscreve no canal Se você curtiu demais Aqui o conteúdo Vou tá deixando também galera O link do meu canal Secundário aí Na descrição Pra você conhecer Um canal 100% técnico Com vídeo novos Todos os dias também Já convido vocês Pra clicar Se inscrever lá no canal 2 E também assistir Os vídeos diários lá Beleza clã? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Tamo junto Tô